Bom dia, bom dia a todos meus queridos irmãos e amigos deste canal, quero deixar o meu abraço especial para todos vocês, hoje dia 3 do 9, dia 3 do 9 de 2023, exatamente agora são 7 horas e 29 minutos eu quero deixar o meu carinho, o meu abraço a todos vocês que me acompanham e me assistem neste canal e vocês por favor deixem aí a sua curtida né, o seu like, deixem também, façam a sua inscrição né, inscrevam-se no canal por gentileza, por favor, eu conto com vocês tá, e que a graça de Deus esteja com todos vocês neste dia maravilhoso este domingo maravilhoso, o tempo está meio brusco aqui em Patinga né, saindo aqui agora de Patinga, BR381 viu gente BR381, saindo aqui do ouro de Patinga, agora nós vamos passar aqui em frente ao shopping na esquerda e tem ali um arranha-céu né, um prédio novo que estão construindo também, logo na frente à esquerda e logo próximo ao shopping, vocês vão vendo aí, que Deus possa abençoar cada população dessa cidade de Patinga, Timóteo, Coronel Comriciano, onde eu moro né, que a graça de Deus fica com toda a minha família abençoando, protegendo e livrando de todo o mal, em nome de Jesus, Senhor Deus e Soberano Pai na graça do Senhor Filho Santo Jesus, no poder que há no sangue dele que foi derramado, tá, eu peço Senhor Pai, nessa manhã maravilhosa de domingo, dia 3 de nove de 2023, eu peço Senhor que o Senhor derrama a tua bênção, proteção divina, esteja conosco Senhor, aqueles que estão passando pelo vale, aqueles que estão com dificuldade, com enfermidade, com dificuldade em todas as áreas, que o Senhor possa estar com eles, como o Senhor esteve com aqueles três jovens na panela, na fornalha ardente de Nabucco, no meu jogo, assim eu peço Senhor que o Senhor esteja também conosco Pai, esteja comigo, porque eu também tenho dificuldades, esteja com todos os que estão me ouvindo, estão me assistindo agora, nesse momento, ouvindo a minha voz, que a minha voz seja a tua voz, que encaixa dentro da alma, do espírito, do corpo desse ser humano que está me ouvindo, mas que os teus olhos que estão assistindo a essa tela Pai, receba aí a tua presença através da tua visão, que o Senhor é um Deus que sonda a mente e corações, o Senhor é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, sabe que todas as coisas, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor sabe o que nós vamos falar, então sendo assim Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um desses que estão me ouvindo, toca no mais profundo da alma deles, Senhor, purifica aí, para que eles sejam quebrantados e que eles possam ficar cheios da tua presença e se converterem ao Senhor para a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus soberano, eu coloco nas tuas mãos todos esses enfermos Pai, todos esses que estão acometidos por uma enfermidade terrível, mas que o teu poder, a tua glória esteja sobre a vida deles, porque o Senhor é um Deus onipotente, tem poder para todas as coisas, até para ressuscitar os mortos, assim eu peço ao Senhor, por favor Pai, toca no mais profundo da alma deste Senhor Jesus, purifica, lava toda a enfermidade, joga para a terra, para que eles possam sentirem felizes e viver Senhor Jesus, na alegria da tua graça, em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força, assim diz a tua palavra Senhor, eu coloco nas tuas mãos Senhor, abençoa mais esse dia, mais essa viagem, esteja comigo, perdoa os meus pecados, limpa minha alma, livre de pecar contra ti e enche-me com a tua presença, me dame discernimento de espírito para entender a tua palavra e pregar a tua palavra verdadeiramente, aquela palavra que vai no mais profundo da alma do ser humano e toca Senhor e purifica de todo pecado, convencendo ela para que ela possa se arrepender e vir servir ao Senhor em espírito e em verdade, porque a tua palavra disse que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém tem o Pai a não ser por mim, então Senhor, eu peço que eles se convertam e reconheçam a obra que o Senhor praticou na cruz do Calvário, derramando o seu próprio sangue, porque nós éramos perdidos no pecado, nós éramos pecadores, mas agora nós somos, nós temos liberdade para servir o Senhor em espírito e em verdade, então eu peço Senhor, em nome de Jesus, enche-me com a tua presença Senhor, fale comigo, usa-me na face dessa terra, eis-me aqui Senhor, que o teu Espírito esteja sobre mim e sobre todos estes que estão me ouvindo, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos Pai, aqueles que eu prometi orar por eles, eu não vou citar nomes que hoje de madrugada já orei, às quatro e meia da manhã já orei Senhor, já coloquei nas tuas mãos, o Senhor sabe todas as coisas, então eu coloco mais uma vez Pai, aqueles que pediram para mim orar por eles e todos aqueles que eu prometi orar, que a tua graça alcança a vida de cada um deles em nome de Jesus, aqueles que estão lutados Senhor, que o Senhor possa trazer um bálsamo, um refrigério para a alma deles, para aquele vazio, aquele buraco que ficou dentro da alma, do espírito dessa pessoa, por causa da perca de um ente querido Senhor, como a família do Ismar, que o Senhor vai tocando no coração de cada um deles, preencha esse vazio Senhor, e traga de volta a alegria de viver na tua presença, em nome de Jesus, amém, coloco nas tuas mãos Senhor, abençoa Senhor mais um dia, que seja um dia de glória, glória na tua presença, para uma glória, pelo santo nome, amém. Meus irmãos, aqui nós estamos saindo já de Patinga, né? Acabando de passar aqui em Patinga, que é o poço faizão à direita, aí ó, o poço central do faizão, né? Aqui é a matriz do faizão aqui, e o restante tudo é, é... são filiais, né? São filiais, mas a matriz do faizão é aqui em Patinga, tá? Que Deus abençoa todos vocês, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês, e que nós possamos estar sempre juntos, no mesmo Espírito, na mesma... na mesma força, no mesmo Espírito, e no mesmo carinho, no amor que Cristo nos ensinou a nos amar, nos alunos, como a nós mesmos. Então, eu peço isso aí, que estou iniciando mais um vídeo pra vocês, que eu agradeço a Deus, porque Deus é tão maravilhoso, gente, que a minha esposa fez aniversário, sexta-feira, dia 1º. Sendo assim, Deus preparou esse dia pra mim, porque há tempos que eu não pego uma folga dessa forma. Eu peguei a folga, eu cheguei quarta-feira à noite, eu peguei folga quinta, sexta e sábado, hoje que eu estou viajando, então eu glorifico a Deus, porque isso aí é raro de acontecer, eu não lembro quando aconteceu isso, não lembro, mas pra honra e glória, santo nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, uma coisa que chama a outra, né? Porque a minha esposa, ela é uma serva do Deus Altíssimo, ela adora o mesmo Deus que eu adoro, ela serva o mesmo Deus que eu sigo, a minha filha também, o Yuri também, então, sendo assim o meu gênero também, é... Então, sendo assim, Deus preparou esse dia pra mim, sem eu programar nada. Eu não pedi a empresa, eu não preparei nada, eu não programei nada, mas Deus programou tudo e me fez ficar em casa esses dias, para que eu pudesse aí, né, estar junto com a minha esposa, porque eu lembro do ano passado, ela até reclamou, né? Ah, você podia deixar pra viajar, pelo menos amanhã, depois do meu aniversário, e aí eu falei assim, olha, minha querida, eu não posso, não posso deixar. Por quê? Porque é escala e o serviço, não tem que dar conta do serviço, é cliente que tá esperando a mercadoria, mas agora, dessa vez, Deus preparou tudo direitinho, tá vendo? Segundo o desejo do coração dela. E assim, é o Deus que nós servimos, gente, Ele faz, tá? Em nome de Jesus, o poder que há no sangue do Cordeiro, Ele está aí para nos atender, a nossa necessidade, se você é fiel a Ele, Ele é fiel a ti também, Ele continua fiel se você não for fiel, mas se você for fiel, Ele continua sendo fiel com você, e Ele faz aquilo, e Ele atende as suas necessidades, o desejo do seu coração, e glorificado seja o nome do Senhor, porque eu fiquei muito alegre, muito feliz, até fiz um vídeo, né, coloquei aí no YouTube, muitos já curtiram, muitos já viram aí o vídeo, né? E aí, gente, por favor, deixa o seu like, tá? Por favor, tá bom? Deixa o seu like, ontem eu tava olhando lá, minha netinha, né, minha netinha já tava lá em casa, aí ela não tinha se inscrito, porque a mãe dela regula o celular com ela, né, é programado as horas, né, as horas de almoço, a hora de dormir, tudo é programado no celular dela, né, vai dando aquele momento ali, o celular desliga tudo, então não liga direito não, é programado, a mãe dela é muito inteligente, gostei, programou tudo, né, tempo de escola, tudo, e aí, eu tava falando, aí eu falei, agora não, vamos entrar no YouTube, vamos deixar o like pra mim aí, e aí, rapaz, mas ela assistiu um monte de vídeo, deixou o like pra lá, deixou pra cá, muito obrigado, eu agradeço a ela muitíssimo, ela é uma menina que tem 10 aninhos só, gente, mas é uma menina, né, inteligente, graças a Deus, que Deus possa abençoar ela, e ela, e ela me ajudou muito, né, que ela deu o like, vários vídeos, assistiu vários vídeos, aquilo lá no sofá lá, nós gostou dos vídeos, né, que ela não tinha ainda, é, engrenada, ela não tinha visto nem que a mãe dela regulava o celular, aí ela fica na casa da mãe dela, então eu fui lá e peguei ela, esse fim de semana, vai ficar com a gente, aí hoje minha esposa leva ela de tarde, entendeu, porque ela tem escola amanhã cedo, mas graças a Deus, foi muito maravilhoso esse fim de semana, foi muito maravilhoso estar com a minha família, jantarmos juntos, né, foi maravilhoso, gente, vocês que ainda não viram, entram lá no meu canal no YouTube, né, e vejam lá o vídeo que eu coloquei, e depois desse vídeo, agora esse aqui tá sendo o primeiro a fazer, né, eu tenho o que, quinta, sexta e sábado, sem fazer vídeo, mas coloquei os que eu tinha aqui, né, coloquei os que eu tinha, e o que eu fiz lá, na sexta-feira, do jantar da minha, do aniversário da minha esposa, eu fiz um pequeno vídeo lá, um pequeno mesmo, né, só uma comemoração, e coloquei aí, muitos já viram, muitos já assistiram, deixaram aí, parabenização, a todos vocês que assistiram, e a todos vocês aí que parabenizaram, minha esposa, minha querida esposa, pelo aniversário dela, todos vocês, muito obrigado, eu agradeço a todos vocês de coração, agradeço mesmo de alma, de espírito, e oro a Deus, para que Deus possa abençoar a vida de vocês, e vocês também tenham, os dias de vocês, de aniversário, os dias de natalino, que a gente fala, né, porque natal, significa nascimento, nascimento, então, por isso que eles comemoram, natal, que é nascimento de Jesus, porque significa nascimento, então, vocês que, o dia que vocês tiverem, é que Deus possa prolongar, e as datas natalinas, da vida de todos vocês, e poder criar no nome de Jesus, que vocês merecem, vocês estão comigo, faz parte dessa família maravilhosa, que é viajando para você, e nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, tá bom, eu quero, é, parabenizar, deixar o meu abraço aí, e o agradecimento a todos vocês, viu gente, todos vocês aí, que parabenizaram a minha esposa, todos vocês que assistiram o vídeo, todos vocês aí, que estão junto com a gente, significa que nós somos uma família, significa que nós estamos juntos, significa que nós participamos, uns da vida dos outros, né, tanto eu, com vocês, tanto vocês comigo, porque a minha vida é um livro aberto, né, minha família, é meu trabalho, mostro tudo, né, onde estou, o que estou fazendo, então, eu quero deixar aí, o meu carinho, muito grande para vocês, e que Deus possa abençoar, cada um de vocês aí, no nome de Jesus, tá, que Deus possa abençoar, cada um de vocês, nós continuamos juntos, todos juntos, que aqui é uma família que se importa com a sua, e nós vamos estar em oração também, vocês aí que são servos de Deus, sabem orar, vamos orar, vamos interceder, para que essa família, viajando com amor, você cresça, mas cresça na fé, na presença de Deus, cresça ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, que faz parte do primeiro mandamento, é o complemento do primeiro mandamento, porque primeiro nós temos que amar a Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e ao próximo como a nós mesmo, então, esse é o complemento, segunda parte do primeiro mandamento, que é amar o próximo, como a ti mesmo, então, eu deixo aí o meu carinho, o meu abraço, especial, para todos vocês, gente, todos, sem exceção, viu, porque a graça de Deus, ela alcança todos, Jesus não vem pregando para uma, para um tipo de pessoas, ou nação, não, ele vem pregando para todos, pobres, ricos, e aqueles que aceitaram, aqueles que quebrantaram o coração, e que se converterem verdadeiramente, esse tem a presença do Deus, Deus Todo-Poderoso, através do teu Filho Santo, Jesus, e através do Espírito Santo, ó, togado por Cristo Jesus, porque Jesus disse, lá em João 14, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei, ófão, enviarei um Consolador, para onde eu vou, há muitas, na casa do meu pai, há muitas moradas, eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, mas eu digo para vocês, que lá tem morada, tem muitas moradas, tem morada para todos, e nós estamos juntos, no mesmo Espírito, para que nós possamos morar, um dia juntos, em Cristo Jesus, e assim, esse Espírito Santo, Ele que nos traz, Ele que nos otoga, essas palavras, no nosso coração, e que essa palavra, vai entrando na nossa alma, no nosso espírito, e passa aí, a nos transformar, passa aí, a nos deixar, mais vivos, espiritualmente, dizendo, na presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é indispensável, por quê? porque ela, que nos dá a vida, é a presença de Deus, que nos proteja, e nos livra, é a presença de Deus, que nos fortalece, em Cristo Jesus, amém? Então, eu quero deixar aí, essas palavras, abençoadas, para vocês, para que vocês, sejam abençoados, também, e começando aqui, eu quero deixar, o meu abraço, especial, para o Paulo Miranda, Paulo Miranda, de Pancas, no Espírito Santo, e a mãe dele, a Dona Maria, oh Dona Maria, um abraço, especial para a senhora, que a graça de Deus, esteja contigo, esteja com toda a família, Marieta Miranda, Marli Miranda, a Sara Miranda, Jorge Miranda, Marcos Miranda, toda a família, a Juliana, a Juliana, esposa do Paulo, e a sua filha, também, que Deus abençoe, todos vocês aí, em nome de Jesus, um abraço especial, para a sua família, para o Nivaldo, de Jequié, oh Nivaldo, um abraço, que Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus, esteja contigo aí, em nome de Jesus, tá, e eu quero também, a Dona Raquel, as suas netinhas, suas filhas, que Deus abençoe, cada um da sua família, e eu quero deixar também, o meu abraço especial aí, para o, o Santo Figueiredo, de BH, o Santo Figueiredo, um abraço especial, para esse, meu grande amigo, irmão em Cristo, esse que está sempre, junto comigo, um abraço especial, para você, para a tua família, para a tua esposa, para toda a sua família aí, em nome de Jesus, nós estamos juntos, viu meu irmão, eu quero também, deixar o meu abraço, para o Fabrício, de Belo Horizonte, oh Fabrício, um abraço, Deus te abençoe, o Fabrício, Edson de BH, um abraço especial também, oh Maurício, lá de Ribeirão das Neves, um abraço especial, para ele, para toda a família, que Deus abençoe, cada um de vocês, tá, e eu quero também, deixar o meu abraço especial, para o Damião, de Rujir Ramos, e a Simone, esposa dele, lá em São Paulo, oh meu querido amigo, irmão, um abraço especial, para você, meu querido, que Deus abençoe você, ilumina a tua vida, tá, e nós estamos juntos, porque nós fazemos parte, de uma família, abençoada, tá bom, um abraço aí, fica com Deus, que a graça de Deus, esteja contigo, Damião e a Simone, tive a graça de conhecer, no mês de junho, né, no mês de junho, aparecendo, eu tive a graça de conhecê-lo, e Deus ilumina o caminho deles, uma excelentíssima pessoa, né, a graça de Deus, alcança a vida, de cada um deles, no nome de Jesus, e, eu quero também, fechar o meu abraço especial, para o Rosivaldo Bois, lá de Araci, na Bahia, mas mora em São Paulo, um abraço especial, para o Rosivaldo Bois, que Deus abençoe você, meu jovem, o Vitinho também, lá de São Paulo, né, ô Vitinho, um abraço, viu, e a, Adriana Santana, a noiva dele, que mora lá em Piões, perto de Euclida Cunha, um abraço especial, para essa família maravilhosa, que Deus abençoe todos vocês, o Ademir também, de Alagoinas, mas mora lá em São Paulo, um abraço especial, para ele, o Ademir Soares, também lá de Sorocaba, né, o Ademir também de Sorocaba, um abraço especial, para ele, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, tem vários Ademir, gente, de vez em quando, eu misturo aí, porque, tem vários, né, tem do Paraná, tem o Ademir, de Alagoinhas, tem esse outro Ademir, também, que mora, pertinho, dizem que é pertinho dele lá, né, então, que Deus abençoe a cada um de vocês, aí, em nome de Jesus, o Everaldo Antônio Ferreira, né, do Rio de Janeiro, também, um abraço especial, para ele, o canal do Vitinho, aí, gente, é Jobreno Santos, né, está tentando lembrar, aí, o canal do Vitinho, é Jobreno Santos, Vitinho, Vitinho, lá de São Paulo, ele é de Elfri da Cunha, mas trabalha em São Paulo, ele é noivo da Adriana Santana, um abraço especial, para a Adriana, para os pais, para a mãe, né, para os pais dela, para os irmãos, e o canal dele, é Jobreno Santos, tá, Jobreno Santos, quem não conhece, o canal dele, entra lá, e deixa lá, um like, deixa um comentário, olha, eu ouvi o Geraldo, comentando sobre o seu canal, tá, por favor, deixa lá, uma curtida, para ajudar, o canal dele, que ele abriu agora, é novinho, tá, então, eu quero deixar, aí, um abraço especial, para todos vocês, viu, gente, é, são ali, são fora, ligue, o Ismael Dermi Soares, ele é de Sorocaba, um abraço especial, para ele, para a esposa dele, né, que a graça de Deus, esteja com cada um deles, lá, em nome de todos, nós estamos juntos, Senhor Dermi, todo dia, nós estamos juntos, em oração, eu não esqueço deles, tá, mas tem hora, que eu misturo, aí, um pouquinho, né, porque são quatro Dermi, que tem nesse canal aqui, sempre, eles estão pedindo, para mandar um alô, para eles, então, de vez em quando, eu misturo, e o gente me perdoa, aí, tá, o Fernando, né, ele é filho da Dona Maria, Dona Maria Pedrosa, Deus abençoe você, Deus abençoe toda essa família, maravilhosa aí, né, do Benício, Benício, e o Fernando também, né, que é o filho da Dona Maria, Dona Maria Pedrosa, lá de Petrolina, um abraço especial, para mim, irmã querida, Dona Maria Pedrosa, ela que tem 93 anos, gente, uma mulher esperta, satia, graças a Deus, que a glória de Deus, alcança a vida dela, por muitos anos mesmo, porque Deus, gente, ele permite nós vivermos, tanto assim, ele que permite também, que nós partimos para a eternidade, porque nós somos limitados, ao tempo aqui na terra, nós somos feitos da terra, e somos limitados da terra, mas a alma, o espírito, que está aqui dentro, é Deus que limita ele, é Deus que tira ele, é Deus que chama ele, convoca ele, para voltar para ele, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, em todos os momentos, então minha irmã Maria, Maria Pedrosa, mãe do Fernando, aí, um abraço especial para você, um abraço especial, e a Pai do Senhor Jesus, que a graça de Deus, esteja contigo, viu minha irmã, o Jove Brito, né, de Santa Luz, o Jove Brito, mas mora lá na Ilha Bela, São Sebastião, um abraço especial para o Jove, né, e, e, um abraço especial para o Jove Brito, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele, eu estou orando para você, viu meu irmão, e que a graça de Deus, te alcança, em nome de Jesus, se você crer, você vai ver a glória de Deus, tá, você tem que crer, você tem que ter força, de fé, aí dentro, e a fé vem ouvir, ouvir o que? A palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, nasce em você a fé, e a fé, ela traz a existência, aquilo que não existe, é, a fé, traz a existência, aquilo que não existe, você está com uma doença, que não tem cura, mas, através da tua fé, Deus age em você, e te cura, no nome de Jesus, o poder que há no sangue do Cordeiro, que é derramado na cruz do Calvário, tá, o Manelzinho de Novo Cruzeiro também, gente, ele, manda um abraço especial para o, seu filho André, a sua filha Manuela, sua esposa Maria Eliette, e os teus pais e irmãos lá em, em Novo Cruzeiro, né, porque ele mora em São Paulo, gente, o Manelzinho, ele mora em São Paulo, mas, os pais dele moram em Novo Cruzeiro, né, o, 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 o pai dele, a mãe dele, né, o Tunico, irmão dele, que mora lá, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí, em nome de Jesus, e um abraço especial para essa família, maravilhosa, e a paz do Senhor Jesus, viu, meu irmão, Manelzinho de Novo Cruzeiro, o Edson Francisco, né, de, União dos Palmares, mas ele mora em Alagoas, mas mora em Guarulhos, São Paulo, ô, meu irmão, um abraço especial, viu, Edson, que Deus abençoe você, meu querido, que a graça de Deus esteja contigo, um abraço para você, para os teus filhos, para a tua esposa, e nós estamos juntos, viu, meu irmão, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, estamos juntos, tá, um abraço especial para o Edson aí, gente, que, ele está sempre pedindo, olha, você não manda nenhum alô para mim, olha, manda sim, tá, presta atenção aí, que você vai ouvir, e é com todo carinho, com todo respeito, que eu mando um alô, um abraço especial para você, para a tua esposa, para os teus filhos, e para toda a família aí, em geral, que acompanha você, toda a sua família, que está fazendo parte da sua vida, e peço a você que compartilhe esses vídeos aí, que eu mando um alô para todo mundo, tá, e com carinho, com prazer, com alegria no coração, isso aí é o mais importante, tá, o fundamento aí, está na alegria, da gente fazer aquilo que gosta, aquilo que a gente sente bem, aquilo que você sabe, que vai agradar, que vai alegrar o coração de alguém, então está aí a minha alegria, está aí, é o meu prazer, está aí também, a sua alegria, o seu prazer, é a minha alegria, é o meu prazer, né, então, Deus abençoe você, que a graça de Deus, esteja contigo, meu irmão, Edson, ele mora em Guarulhos, mas é de Alagoas, tá, um abraço especial pra você, viu, você e toda a família, o Ronaldo Duque, né, de Manoel Venturino, também, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, o, o Paulo Raimundo, né, de São Gabriel, na Bahia, um abraço especial pro Paulo Raimundo, o Maurício Francisco, de Comercino, mas mora lá em Belo Horizonte, gente, um abraço especial, Comercino ali, perto de, de Medina, é, tá pra dentro lá, Medina, um abraço especial pra ele, pra toda a família, pra todos os amigos, em nome de Jesus, tá, o Giovanni Berlamino, também, ele é de Maresias, São Sebastião, litoral de São Paulo, ô Giovanni, um abraço especial pra você, pra toda a sua família, um abraço especial também, para o Eu, de Esquerda aí, de São Sebastião, o Ronaldo Serafim, e a Larinha, filha dele, né, a menininha lá, a Larinha, um abraço especial pra Larinha, pra tua, pra esposa dele, pro filho dele, tem um filho também, um abraço especial pra toda a família aí, do nosso amigo, é, Ronaldo Serafim, o Eu, descunhado dele, e toda a família também, em nome de Jesus, amém? que a graça de Deus, esteja no coração, de cada um de vocês, para a honra e glória, do santo nome de Deus, a Liara Fernandes, também, gente, ela manda um abraço especial pra ela, pro Tiago, Felipe, um abraço especial, que Deus abençoa, cada um de vocês aí, viu? Manuel Carvalho, ele é de Santa Luz, Cicelande, um abraço especial pro Manuel Carvalho, tá sempre junto comigo também aí, e de vez em quando, eu vou lá em Santa Luz, né, agora que tem dias que eu não vou, mas, mas sempre eu vou lá, um abraço especial pra ele, às vezes eu vou duas vezes, um mês, né, ou três vezes no mês, mas depois ele desvia, eu pra outra rota, igual agora, agora minha rota toda picada, toda diferente, tá gente, vou começar ali em Conquista, eu vou em Poções, eu vou em Jequié, eu vou em Piau, tem várias entregas em Piau, depois eu vou subir pra Pirataia, Pirataia, eu vou até Algodão, eu vou até Gandu, Gandu, eu vou até Iraí do Norte, é uma cidadezinha que tem lá pra cima, tá, então, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, e nós vamos aqui pela BR381, BR381 que liga aí, Patinha, Governador Valadares, viu gente, nós estamos nesse percurso aqui, tá, e vocês vão observando aí, enquanto eu mando um alô, aqui, um abraço, né, vocês vão observando aí, que, a BR381, ela, tem uma filha de carro pra trás aqui, e tem um ônibus ali, que tá sem força, viu gente, ela fez, eu não sei se ele é turismo, o que que é não, mas, coitado, tá fazendo uma força ali, tá puxando a fila toda, né, mas quando chegar na reta ali, a gente vai desembolar isso aí, tá bom, então, eu quero, deixar o meu, o meu abraço também, para, o Gilvan de, de Irajuba, né, Gilvan de Irajuba, um abraço especial pro Gilvan, que Deus abençoe o Gilvan, o, 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 o Aldo José, de São Paulo, ô Aldo, um abraço, viu, Aldo José, ontem ele mandou, né, um, um comentário, sobre o aniversário da minha esposa também, ô Aldo, muito obrigado filho, que Deus abençoe você, dá aqui a graça de Deus, te alcança, muito obrigado mesmo, de coração, com todo o carinho aí, pelo que você tem, com esse canal, comigo, com a minha pessoa, né, isso é muito maravilhoso gente, eu me sinto tão familiarizado com vocês, todos vocês, é uma coisa incrível, uma coisa incrível, é que eu tenho coragem de fazer aí, né, mostrar toda a minha família pra vocês, né, as coisas, é, particulares, né, mas eu coloco aí pra vocês conhecerem minha família, pra vocês vejam o dia a dia, né, vocês sabem quando eu estou de foco, quando eu estou trabalhando, então, vamos mostrando aí o nosso dia a dia pra vocês, e que Deus possa estar conosco, nos unindo, cada vez mais, em nome de Jesus, o Manuel Ferreira, um abraço especial pra ele, José Raimundo de Araxá, ô José Raimundo, tá sempre junto comigo aí, um abraço especial pra você, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, viu, tamo junto, viu, José Raimundo, não esqueço de você de jeito nenhum, tá, José Raimundo, gente, ele é de Araxá, é, Araxá aí, Minas Gerais, viu, que Deus abençoe a vida dele, Deus abençoe a família dele, e nós estamos juntos aí, quando eu oro para agrupalmente todos os meus seguidores, eu incluo todos vocês, meu gente, eu tenho uma oração especial para todos vocês, sempre eu faço ela, agrupando todos, por quê? Eu não vou conseguir lembrar o nome, eu não vou conseguir falar o nome de um por um, porque é muita gente, mas Deus sabe todas as suas necessidades, tá bom? E uma coisa que eu vou dizer pra vocês também, meus irmãos, é que o Josa, lá do Terapia, eu quero deixar o meu abraço especial pro Josa, toda a sua família, tua esposa, teus filhos, toda a sua família em geral, e abrangendo aí todos os terapeutas, né, todo o grupo aí do Terapia na BR, né, com os meus sentimentos aí da ver com o nosso amigo Ismar, nosso irmão Ismar, né, nosso irmão fazia parte da nossa família, eu tive a graça de conhecê-lo, fazia um pequeno vídeo com ele, foto, eu, ele, a esposa dele, então, ele morreu pouco, isso é putado, mas a mente nossa, a nossa mente, está com ele presente ainda, tá, ele ainda se faz presente ainda, na nossa mente, no nosso dia a dia, porque ele partiu com a eternidade, que um dia nós também fomos partir, mas a sua lembrança boa, que ele deixou, o relacionamento dele com os irmãos, amigos, família, vai continuar, gente, vai continuar, e eu tenho a alegria, de ter conhecido ele, no Senhor Jesus Cristo, tá, que a graça de Deus alcança a vida de cada um, então, eu quero deixar aí o meu abraço para o Josa, né, o Josa, é uma, parte de um amigo, né, do Terapia na BR, e, eu ia falar uma coisa aqui, acabei esquecendo, né, e, o Josa, sua esposa, seus filhos, Vilma Oliveira, um abraço especial, Deus abençoe a todos vocês aí, ah é gente, o Josa, diz ele que a inscrição dele, tinha desfeito, viu, vou só dar um exemplo, para vocês aí, tá, confere aí a sua inscrição, vai lá e olha, está inscrito, tá, se não está, inscreva de novo, porque ela está desfazendo, né, a inscrição está desfazendo sozinha, eu não sei porquê, mas já aconteceu isso antes, eu até avisei em vários vídeos anteriores, que a inscrição estava desfazendo, então, por favor, vocês confiram a inscrição, deixa lá o like, tá, você está nos ajudando muito com isso, tá, muitíssimo, é igual eu falei com a minha neta lá, olha filha, deixa o like, tá, e assiste o vídeo, porque aí você está me ajudando, e aí, ela fez, com todo carinho, ela assistiu vários vídeos, ela deixou o like em todos, né, e que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, tá bom, o, 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 Ele é de São José do Rio Preto Um abraço especial pra Neilton Tá sempre junto comigo também Sempre deixando lá um amém, né? Aquelas mãozinhas, aquelas coisas todas Que Deus possa abençoar aí A vida do Neilton, né? O Ivan Silva também Um abraço especial pra ele Tá sempre junto comigo Oi Ivan, um abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho Nós estamos juntos aí, meu irmão Qualquer coisa nós estamos juntos aí, tá? Que a graça de Deus se alcança Não só hoje, mas sempre, viu? O Sérgio Leocardi, então, nem se fala Tá sempre junto também São parceiros, gente, de muito tempo São parceiros de muito tempo Sérgio Leocardi, é o Ivan Silva, né? Eles são parceiros mesmo Parceiros de muito tempo E a gente não esquece E eles também não esquecem Tá sempre lá deixando a sua curtida Tá sempre lá movimentando o canal, né? E aí é muito gostoso a gente conviver assim Em relacionamento com vocês, né? É por isso que eu peço, por favor Deixe seu like Deixe seus curtidas Deixe seus comentários aí Por isso que eu agradeço Todos vocês aí E não me canso de agradecer, tá bom? A Maria Dias, né? Ela mora lá em... Mora no Rio, mas ela é da Paraíba Deus abençoa a Maria Dias Tá sempre junto comigo também E Deus abençoa a vida dela E toda a família, né? Que a graça de Deus te alcança Um abraço especial, viu? Maria Dias Deus abençoa, filha Muito obrigado pelo carinho E por tudo E a Maria Perpétua também Esposa do Jailto Lá de Ponto Novo, né? Lá de Ponto Novo Um abraço especial aí Para o Jailto Para a Maria Perpétua Esposa do Jailto Que Deus abençoe ela E nós estamos sempre juntos aí Ela está sempre comentando, né? A Laureci Matos Ô, Laureci Um abraço, viu, minha querida? A Laureci está sempre junto comigo A Irene também Lá do Jaquitonha, né? Vale do Jaquitonha Ô, Irene, um abraço Muito obrigado Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe você, viu? Paulo Gonçalves de Araçuaí Se ele que ama o Jaquitonha dele, né? O Vale do Jaquitonha Um abraço especial Paulo Gonçalves Que Deus abençoe ele Que Deus abençoe toda a sua família E estamos juntos, viu, gente? Juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus Aí, agora nós vamos passar O Paris Estou aí, ó Está sem força nenhuma isso, mano Está fraquinho Ou é bomba injetora Ou, sei lá Está com algum problema aí Que está fraquinho mesmo Não vai subir, não Maçaricão, né? Mas Então eu quero deixar aí O meu carinho A todos vocês, viu, gente? Aqui, gente É a Cenibra A maior fábrica de celulose Aqui De Minas Gerais, né? É uma das maiores, né? É a Cenibra Aqui, a minha direita aí, ó Parece uma cidade de noite, né? Que Deus abençoe Cada um de vocês Que estão me assistindo E eu quero deixar também O meu abraço aí Para o José Zito de Jesus Ele é de Monte Santo Mas mora em São Paulo Um abraço especial aí O José Zito, né? De Jesus Que a graça de Deus Esteja com ele Todos os dias da sua vida Viu, meu amigo? Um abraço especial pra você, viu? O Paulo Marcelo De livramento de Nossa Senhora Um abraço especial pra ele Pra esposa dele E pra toda a família, né? Que Deus abençoe Cada um de vocês aí, viu? O César, né? De Medina Mas mora lá em Guarulhos São Paulo Um abraço especial pro César Que Deus abençoe ele Ilumine o caminho dele E que a graça de Deus Alcança a vida dele Todos os dias Em nome de Jesus Marcelino também De Santana do Ipanema Ô, Marcelino Marcelino Ele é de Santana do Ipanema Tem vários seguidores aí De Santana do Ipanema E Palmeira dos Índios E tá lá em Santana do Ipanema Tem o Domício Pinto, né? Meu querido Domício Pinto Meu querido irmão Domício Pinto Deus abençoe ele Deus abençoe toda a família dele Ele que teve aí O ABC, né? A gente ficou com bastante sequelas, né? Sequelas nos braços Nas pernas, né? Na não falar, pronunciar Mas ele é feliz Porque ele tem a presença De Deus no seu coração Então peço a Deus Que abençoe a vida dele Deus abençoe a vida De toda a sua família Da irmã dele Que cuida dele Do irmão dele De toda a família Em nome de Jesus E também eu quero deixar O meu abraço também Para o Para o O Agilson, né? O Agilson Agilson de Olhos D'Água das Flores Mas mora em São Paulo Tá? Um abraço especial pra você Viu, meu querido? Dos pais dele Moram lá em Olhos D'Água das Flores Em Alagoas Um abraço especial pra ele Que Deus abençoe ele Deus abençoe também aí O Érico e Cessa Ele tá pedindo 350 no apartamento Mas diz ele que isso aí Pode abaixar bem Ele vai combinar aí o preço Porque o negócio dele Ele quer vender Vender para voltar Para Apirac Para montar o seu negócio Eu quero pedir a vocês Talvez você conheça alguém Que queira apanhar um apartamento Em São Paulo No centro de São Paulo Perto da Paulista No centro Tudo É o centro É o centro É o centro da atenção Do mundo, né? Da capital Talvez você tá precisando De comprar um apartamento lá Ou talvez você conheça Alguém que queira comprar Por favor Por favor Vamos ajudar o Érico aí Ele me pediu pra anunciar aqui, gente Porque É muita gente que mora em São Paulo Muita gente que mora fora também Mas quer morar em São Paulo Tá? Então se você está me ouvindo Por favor Entre em contato comigo no zap, né? É 319-752-2830 319-752-2830 É o meu zap Aí entra no meu zap, tá? Deixa o seu número Que eu vou passar pra ele Ele vai te ligar E ele vai combinar com vocês aí Como que vocês vão ver o apartamento Vão combinar tudo direitinho Ele é uma pessoa excelentíssima, tá? É um cabra trabalhador Ele trabalha, né? Noturno Em prédios, né? Em condomínios, né? Então, de segurança E ele E a esposa dele Está querendo vender esse apartamento Pra voltar para Apiraca Para montar um comércio pra eles Que Deus abençoe eles Deus abençoe você E está com a intenção De comprar um apartamento Lá em São Paulo Me procure, tá? Me procure aí No 319-752-2830 E eu quero deixar Um meu abraço Para o Eric E assista a esposa dele Que Deus abençoe Esse casal maravilhoso Em nome de Jesus Eu tenho também aqui O Paulo Cruz De Laura de Freita Um abraço especial Para o Paulo Cruz De Laura de Freita Deus abençoe você Meu irmão Seja bem-vindo ao meu canal Também eu tenho aí O Rodrigo Nogueira Que é do Roda do Nordeste De Laura de Freita Um abraço especial Para o Rodrigo Nogueira E toda a sua família Que Deus abençoe ele Abençoe o caminhar dele Abençoe também o canal Né gente? Todos os seus seguidores Que o Espírito Santo de Deus Ilumine a vida De cada um de vocês Em nome de Jesus E que você tenha sucesso Viu meu amigo Em nome de Jesus Eu tive a graça De conhecê-lo também No mês de junho Né? Nós encontramos ali Na pousada aqui Boa Foi uma maravilha Tá? Eu fiquei muito feliz De conhecê-lo Pessoa finíssima Simples Humilde Né? E que Deus abençoe ele Deus abençoe também O Natanael De Laura de Freita E a tua esposa Né? A Dona Maria José Que Deus abençoe Ela A Jacinete Sua prima Né? Prima do Natanael A Dona Juvenita Que é tia dele Deus abençoe Essa família maravilhosa Que Deus Ilumine o caminho De cada um de vocês E também Não esquecendo aí Do São Antônio Reis De Catu Lá no Salvador Também A região de Salvador E todos aí de Catu Mato São João Camassari Uma barra especial Aí tá? E tem também aí O Fernando Lá de Dias Dávila Meu irmão Fernando Deus abençoe você E toda a sua família Viu meu irmão? Que a graça de Deus Esteja contigo aí O Bal de Candeias Também O Bal Um abraço Deus abençoe você Meu querido Que a graça de Deus Esteja contigo E estamos juntos aí A Tatiana e o Val Esposo dela Lá em Salvador O Ideraldo Cardoso Salvador Gente Todos vocês aí Salvador Da região de Salvador Laura de Freita Laura de Freita Simão Simões Filho Mata São João Pó Juca São Sebastião do Passé Candeias Camassari E Deus abençoe Cada um de vocês aí Em nome de Jesus E também eu tenho aí Lá no bairro Tomba O Meu amigo aí Sou Daíl Sou Daíl Da Dona Anice Esposa dele Seu filho Nelson Nelson Carreteiro Um abraço especial Para essa família aí Maria Clara Sua neta Deus abençoe Em nome de Jesus E também Eu tenho também O Regilu Que mora no bairro Tomba O Regilu É um canal Viu gente Regilu é um canal Eu estava assistindo Um vídeo deles aí Que eles fizeram aí Na perinha lá de De Castro Alves De Castro Alves Um abraço especial Para todos aí De Castro Alves Eu creio que eles são De lá de Castro Alves E entra lá No canal deles E deixa lá O seu like Deixe seu comentário Regilu E também tem O João e Zélia As aventuras de João e Zélia Eles são de Cruz das Almas Moram em São Paulo Deus abençoe Esse casal maravilhoso Está sempre junto comigo Está sempre aí Aumentando Está sempre acompanhando E eu acompanho eles também As aventuras de João e Zélia É um canal também Quem não conhece aí Entra lá Não custa nada E é legal gente Que eles mostram Muita negócio de plantas Coleta de frutas Plantas Então Eu acho legal Eu estou sempre acompanhando Eles por isso Então que Deus abençoe Esse casal maravilhoso João e Zélia As aventuras de João e Zélia Deus abençoe cada um de vocês E também Eu quero Eu quero O Aeronildo Dantas Um abraço especial Para o Aeronildo Dantas Que Deus abençoe você Aeronildo Nós estamos juntos aí Que a graça de Deus Esteja contigo E estamos juntos Porque juntos Somos mais fortes em Cristo Jesus E não esquecendo também gente Do Carlos Dantas de Aracaju E a Luciene Dantas Um abraço especial Para essa família maravilhosa Que faz parte da minha vida Faz parte da minha família E nós estamos juntos Porque juntos Somos mais fortes em Cristo Jesus Viu meu amigo Um abraço especial Eu e o Carlos Dantas Toda vez que eu vou em Aracaju Gente Toda vez ele tem que encontrar comigo E toda vez ele leva A esposa dele A dona Luciena Maravilhosa mulher Ô Jesus Só Jesus para abençoar a vida dela Porque eu não tenho palavras Tá Não tenho palavras para agradecer E ao Carlos Dantas também gente Eles vão lá A gente ora junto Dá aquele abraço A gente sente a presença de Deus Porque eles Eles carenciam da presença de Deus Como eu também carencio Então junto a sede Com vontade de comer A gente acaba Acaba se unindo No mesmo Espírito E sente a presença Magnífica do Espírito Santo Todos nos tocando Aí nos faz chorar Nos faz a gente sentir Aquele calafrio né É muito maravilhoso Muito maravilhoso Que Deus ilumine a sua vida Viu Carlos Que a graça de Deus Esteja contigo E que sua fé Te salvou Aleluia Glória a Deus A tua fé Ela te salvou Para a honra e glória Em santo nome de Deus Amém? Um abraço especial Para você Para a dona Luciene E toda a família A família que está lá Na Alemanha também Que Deus abençoe Cada um Na outra vizinha Que fez a cirurgia dos olhos Que Deus ilumine o caminho Na frente do poço de Deus Que tem uma pousada muito boa Que tem uma pousada muito boa Não é NAC Que ela falou Falou um outro nome lá Mas eu achei engraçado demais Eu ri demais Tá? Mas Deus abençoe vocês Gente Vocês são minha família também Viu? Uma graça de Deus Vocês é dez Tá? Um abraço especial Para vocês Que Deus abençoe A cada um de vocês Viu? E E eu não posso esquecer também Gente É do 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 O neto baixinho Ele é lá da Paraíba Mas mora Ele e a Irene Esposa dele Né? A esposa dele E a dona Irene Mas mora em Campinas São Paulo Um abraço especial Para o neto baixinho Que Deus abençoe ele Silveiro Costa De São Paulo Ô Silveiro Um abraço Silveiro está sempre junto Comigo também Viu? Um abraço aí Viu Silveiro Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo O senhor Antônio Lá de Capoeira Garanhões Um abraço especial Para o senhor Antônio Que está sempre junto Ô senhor Antônio Esqueci do senhor não Viu? Deus abençoe o senhor E que a graça de Deus Esteja contigo Em meu irmão Todos os dias da sua vida Tá? Em nome de Jesus E nós estamos juntos Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém? O Orlando também Sou filho do Belarmino Ô Orlando Um abraço Um abraço para você Um abraço para o seu pai Sou Belarmino Dá um abraço nele Especial para mim Que Deus ilumine O caminho de cada um De vocês aí E que seja aí Abraçado Pelo teu amigo Geraldo Do Nascimento Viajando com você A Lúcia Helena E Olacil Lá de Lavras Minas Gerais Sul de Minas Um abraço especial Para esse casal maravilhoso Que vocês tenham Um ótimo dia No nome de Jesus Sou Antônio Carlos Alves Rocha Um abraço especial Para ele O Darlan De São Paulo Um abraço especial Para o Darlan Que Deus abençoe Ele também Está sempre junto Comigo O Hélio Novaes De Santana De Santana Lá de Piau Mas mora em São Paulo Ô Hélio Novaes Vou passar lá na sua cidade Viu Lá em Piau Eu devo fazer um pequeno vídeo Porque eu vou fazendo entrega Na picada Então fica até ruim Fazer vídeo Tem que fazer vídeo Na hora que eu sair da cidade Um abraço especial Para vocês Que Deus ilumine o caminho A vida De todos vocês Em nome de Jesus O Hélio Nildo Dantas De Itapecerica da Serra Já até falei o nome dele Mas eu lembrei Que é Itapecerica da Serra Um abraço especial Para o Hélio Nildo Que Deus abençoa E também lembrando Do meu amigo Edilson Lá de Barra do Choça Mas mora em Itapuão Da Serra Estou indo lá Lá no Barra do Choça Também Viu Edilson Vou fazer conquista Ali vou lá no Barra do Choça Deus abençoe você Meu irmão Que a graça de Deus Esteja contigo E um abraço especial Para vocês Viu O Adriano Do Rio de Janeiro Adriano Um abraço Deus abençoe você Adriano O Giovano Filho do Gabriel O seu filho Gabriel E a esposa Cleide Lá em Maresias Ele São Sebastião Litoral de São Paulo Giovani E seu filho Gabriel E a sua esposa Cleide Um abraço especial Para eles O Cláudio Bittencourt Ô Cláudio Um abraço Deus abençoe você Cláudio Que a graça de Deus Esteja contigo O Joel de Oliveira Joelson de Oliveira Um abraço especial Joel Severino De Ubatuba São Paulo Ele manda um abraço especial Para o Manelzinho Para o Tunico Para o Sr. João Ribeiro Que é o pai do Manelzinho E toda a família Lá em Novo Cruzeiro O meu amigo Severino É amigo aí do nosso amigo Manelzinho Deus abençoe A vida de cada um de vocês Aí viu E eu quero deixar o meu abraço Também para o Evaldo Benício Macedo Ele é de São Paulo Mas ele É ele que É ele que tem Ele tem uma loja em São Paulo Ele adquiriu duas camisas Inclusive coloquei no correio Quinta-feira Coloquei no correio Quinta-feira Que Deus abençoe Viu Benício Na hora Evaldo Benício Na hora que chegar aí A camisa chegar Você me passa aí Um zap Me avisa aí Por favor Tá bom Mas muito obrigado Um abraço especial Para você Para tua esposa Para toda a sua família Em nome de Jesus E nós estamos juntos E o meu irmão Evaldo Benício Macedo Um abraço especial Para ele Que Deus abençoe ele Em nome de Jesus Tá O Marinho também Marinho Pinheiro Neves Um abraço especial Para o Marinho Que está sempre junto comigo Deus abençoe você Meu irmão Que a graça de Deus Esteja contigo Um abraço especial Para a Dona Maria Pedrosa Mais uma vez Lá em Petrolina E ela é tia Do Evaldo Benício Ela é tia Do Evaldo Benício Ela tem 93 anos Ela é sempre Um abraço especial Para a Dona Maria Dona Maria Pedrosa Para o Fernando Filho dela E toda a família Que Deus abençoe vocês Viu gente Aí em Petrolina Petrolina é cidade linda Eu fiz um vídeo Um mês passado Agora Vindo de lá Estive lá Passei em Juazeiro Petrolina Fui pra lá E voltei pra cá Filmando Então tá tudo registrado Aí pra vocês Verem a cidade De vocês E é com muita alegria E com muito carinho Que eu faço Essas filmagens Que coloco aí no canal Pra que o mundo conheça Todos vocês A cidade de todos vocês Em nome de Jesus Meu amigo Valdeci Ele é de Telfotone Mas mora em Guarapari Um abraço especial Pra ele Um abraço especial Pro senhor Francisco Assis aí Que é irmão dele Um abraço especial Pra toda a família Que Deus abençoe vocês O Gerson Lopes Também lá no Bestioga O Gerson Lopes Tá aqui de Telfotone Mas mora lá em Bestioga São Paulo Um abraço especial pra ele Para o Adilson Anato Alô você Adilson Anato Um abraço Deus abençoe você Meu irmão Lá no Grajaú Né E O Diolenberg Também Um abraço especial aí Diolenberg Ele é de Ele é daqui Da Águas Formosas Minas Gerais Ele é lá de Jacobino Mas mora em São Paulo Um abraço especial Pra você também E Márcio Quierbe De Feira de Santana Mora na Cidade Nova Na saída pra Serrinha Um abraço especial Pro Márcio Quierbe Toda a família Também pro meu amigo Meu amigo Júlio César Júlio César E a tua esposa Mora lá também Na Cidade Nova Pertinho Márcio Quierbe Deus abençoe você Júlio César Você Tua queridíssima esposa Um abraço especial aí Que Deus abençoe Cada um de vocês Aí tá Nós estamos juntos O José Hernando Também de Barueri São Paulo Um abraço especial Pra ele A Joelma Conselheira tutelada De Santo Estevão Ela é muito amiga Da Mária A Mária é esposa Do meu amigo Irmão Antônio Alô você Lá em São Paulo A Mária Esteve lá passeando Lá agora Férias Passeando Aniversário dele Foi dia Dezoito Né Desse mês passado Agora Aí comemoraram Aniversário E ela já voltou Já está em trabalho Já em Santo Estevão Salão da Mária Lá em Santo Estevão Um abraço especial Pra Mária Um abraço Um abraço pra você Seu Antônio Esposo E para a tua Amiga aí Joelma Que é Conselho Tutelar De Santo Estevão Um abraço especial Deus abençoa Cada um de vocês Nós estamos juntos O Jorge Também Do restaurante Irmão Antônio O Jorge do restaurante Lá em Santo Estevão Ô Jorge Um abraço pra você Pra tua esposa Pra teu filho Pra tua filha Pra toda Toda a família Viu Tua sogra Que a graça de Deus Alcança cada um de vocês Aí No nome de Jesus O Edilson É do Terapia Na BR Um abraço especial Pra ele Ele mora em São Paulo Mas de Alexandre Estevão também Deus abençoe você Viu Edilson Tamo juntos Aí Viu Vamos orar pra você Que Deus abençoe você Que você Recupere o mais rápido Possível Tá Hum O Valdeonor Lá de Mata Verde Ele mora em São Paulo Mas os pais dele Moram lá em Mata Verde Minas Gerais Um abraço especial Pro Valdeonor Que Deus abençoe você Viu Valdeonor Que a graça de Deus Esteja contigo aí Em nome de Jesus E também Gente Não esquecendo Não esquecendo também Do Valdeonor O Adivaldo Né Adivaldo lá do Faizão Ele mora ali Na Na Em São Francisco Que Deus abençoe o Adivaldo A Marinalva A Marinalva Tá afastada Né Com a ferocirurgia Ô Marinalva Estou orando com você Filha Deus abençoe você Deus abençoe todos As atendentes Aí do Faizão Né Do restaurante Os frentistas Né Os Balconistas Aí Os caixos Deus abençoe Cada um de vocês Viu Que o Espírito Santo De Deus Esteja com cada um De vocês Abençoando Iluminando o caminho De vocês Aí Em nome de Jesus Tá O O O O meu Irmão Francisco Que é a Cis Silva Ele é lá de Osasco São Paulo Né Um abraço especial Pra ele Pro filho dele João Paulo E a esposa Adriana Tá Um abraço especial Pra essa família Maravilhosa Que Deus abençoe Cada um de vocês Aí Tá O Francisco Calderi Ele é do Ceará Mas mora em Ribeirão Preto São Paulo Ribeirão Pires São Paulo Ribeirão Pires São Paulo Um abraço especial E pro meu amigo E pro meu amigo Francisco Calderi Ele é cearense Ela é filha Ele é filha do nosso amigo Raimundo Ele testemunhou aqui Que ela foi curada De um canso de mama Através da oração Ó Através da oração É ele que deu o testemunho Tá Em 2022 Eu lembro muito bem Quando ele pediu pra mim Orar por ela Que ela tava com canso de mama Tava ruimzinha Tava fazendo isso Fazendo aquilo E aí eu fui pro joelho Mas logo Um ano depois Deus mandou aí A resposta Positiva Que ela tinha sido curada E ela tá curada Para sempre Porque Deus cura Uma vez só Depende de você também O meu amigo Ai Nossa Minha amiga A Kenny Salles De Varginha Ô Kenny Um abraço Viu Kenny Um abraço especial Pra você A Kenny A Kenny Salles De Varginha Sul de Minas Um abraço especial Pra ela Pra toda sua família Pra todos aí de Varginha Deus abençoa Cada um de vocês Viu gente Um abraço especial Aí que eu gosto De mandar um alô Pra todos vocês Porque assim Eu me sinto familiarizado Com vocês Viu O Cícero Valentim De Taubaté Um abraço especial Pro Cícero E E pra tua esposa Também A tua esposa Um abraço especial Pra tua esposa Que Deus abençoe A cada um de vocês Aí Em nome de Jesus Taubaté Gente Era o lugar Que o nosso amigo Nosso amigo Ismar Que faleceu Aí morava Taubaté Viu O Alonso O Alonso Mecânico Da Catedral Turismo Um abraço especial Pro Alonso Alonso Um abraço Pra você E pra todos os Sofés Da Catedral Turismo Encontro Sempre Um abraço especial Que Deus abençoe A todos vocês Viu Meu querido O Hércules Augusto De Mojimirim Um abraço especial Pro Hércules Augusto Isaías Jacareí Oi Isaías Um abraço Um abraço Pra você Um abraço Um abraço Um abraço especial Pra essa família Maravilhosa Que Deus abençoe O Luiz Aqui em Sabino Viu gente Olha Não liga a seta Não liga nada E entra na contramão É motores de roça mesmo Brincadeira Brincadeira A gente tem que adivinhar Não liga a seta Ainda entra na contramão Ele tinha que sair Na acostamento Ligar a seta Pra acostamento Aguardar Trânsito Liberar Ligar a seta Pra esquerda E atravessar a pista E entrar ali Não Ele entrou na contramão E não liga a seta Nem nada Eu tive que adivinhar Né Contra de roça Eliel Ferreira Ele é de Pernambuco Mas mora lá em Angra Dos Reis Rio de Janeiro Ô Eliel Um abraço Deus abençoe você Ô Maurício Também De Ribeirão Um abraço especial Pra ele Pros filhos dele Que a graça de Deus Esteja com cada um De vocês O Paulo Eduardo Silva Ele é de Guarujá Guarujá São Paulo Um abraço especial Para o Paulo Eduardo Eu quero deixar O meu abraço Também aí Para o Calu Calu da Bahia Ô Calu Um abraço Deus abençoe você Meu irmão O Gilmar Oliveira Do Terapia na BR O Ari O A família Januário Família Fernandes Também Um abraço especial Que Deus abençoe Todos vocês O Rio de Filhos Ver Reginaldo Barros Joseni Um abraço especial Para toda essa galera De Terapia na BR E Deus abençoe Deus abençoe Deus em nome de Jesus O O Júlio César Lá no Rio de Janeiro Também Um abraço especial Para ele Um abraço especial Para o meu irmão Antônio Lá no Maricá No Rio de Janeiro Deus abençoe você Meu irmão Tá sempre junto Comigo também A todos aí Do Rio de Janeiro Gente O José Fildes O Arilânio Lá de Guarujá O José Fildes O Jodir Brito Jodir Brito Não é Jove Brito Não gente É Jodir Brito Um abraço especial Para ele Que Deus abençoe Também O O João Matias Também Do Rio de Janeiro Que Deus abençoe O João Matias Tá sempre junto Comigo também Tá sempre curtindo Meus vídeos Tá sempre Me chamando no zap Olha Um abraço especial Para o João Matias A graça de Deus Esteja com cada um De vocês aí Viu Do Rio de Janeiro E a todos Diângulos De toda a região Do Rio Campos Do Itacasa Um abraço especial Para todos vocês E vocês São minha família Vou ver aqui No nome de Jesus BR381 Hoje dia 3 9 de 2023 Sentido Governador Valadares Empatinga Governador Valadares Vocês vão vendo Que está tendo Umas lombadas Né gente Umas lombadas Umas lombadas Rui aqui Balança tudo Eles remendaram Essa pista Pouco tempo Porque eu tinha Pouco tempo Porque já estava Ruim demais Era muito buraco Mas vocês podem ver Os remendos Aí Eles remendaram Tudo aí Mas ficou aquelas Lombadinhas Que sacode O caminhão Tudo E a todos vocês Que estão me assistindo Quero agradecer A todos E a palavra de Deus Diz que nós temos Que buscar Enquanto é dia Trabalhar Enquanto é dia Buscar Enquanto pode achar Então nós vamos Buscando o Senhor Na tua palavra Vamos buscando o Senhor Na tua poderosa mão De poder e glória Para fazer aquilo Que nós necessitamos Vamos buscar no Senhor A satisfação de vivermos Aqui nessa terra Enquanto nós Há vermos Fúrgios de vida Então assim sendo Jesus Ele disse Buscai Enquanto pode encontrar Batei Enquanto a porta Pode se abrir Trabalhar Enquanto eu digo Que a noite Vem A noite Jesus estava falando Da morte Esse corpo Nosso aqui Materialmente Tem que trabalhar Tem que fazer A obra de Deus Tem que fazer tudo Trabalhar para nós Alimentarmos também Mas na hora Que essa alma Saia desse corpo O que já era Não tem mais trabalho Não tem nada mais Ninguém segura Porque agindo Deus Quem impedirá Aleluia Glória a Deus Agindo Deus Quem impedirá Né Então eu quero Deixar o meu carinho E o meu abraço especial Para todos vocês E que nós possamos Viver um dia Maravilhoso Na presença Do nosso Deus Magnífico Que é o Deus Todo-Poderoso Só Ele que tem Poder de cura Só Ele que tem Poder de transformação Salvação Mas nem em nenhum Outro Deus Você vai encontrar A salvação Porque Ele é um Deus Que nós não podemos Ver com os olhos Materiais Mas nós podemos Sentir O toque santo Dele A ponto de nós Estremecermos A ponto de nós Sentirmos aí O calafrio O poder E a glória Dele Então Ele é um Deus Que nós não podemos Tocar nele Nós não podemos Colocar as mãos Nele Mas Ele pode Tocar em nós Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Ele que fez os céus E a terra E tudo que nele há Então quero deixar aí Um abraço especial Para todos vocês E muito obrigado Muito obrigado Porque eu agradeço De coração Porque assim sendo Nós estamos aí Juntos No mesmo espírito Na mesma força E na mesma garra De sempre Para que nós possamos Caminhar aí Segundo a vontade de Deus Enquanto nós estivermos Aqui na terra Porque Ele prometeu Nos buscar um dia Lá em João 14 Ele prometeu Olha eu virei E vos levarei Para mim mesmo Na casa do meu Pai Há muitas moradas Para onde eu vou Para onde eu vou Há muitas moradas Há muitas moradas Então em primeiro lugar Ele falou Crê em Deus E também em mim Se você crê em Deus Você vai estar Crêndo em Jesus Porque Jesus Era o filho No gênero de Deus Era o próprio Deus encarnado Então sendo assim Nós estamos aí Na presença Magnífica Do nosso Deus Todo-Poderoso E nós vamos buscá-los Enquanto nós podemos encontrar E nós vamos continuar Gente em oração Vocês que são Certos de Deus Vocês que oram Vocês que tem hábitos De orar Vocês que sabem orar Vamos orar Vamos falar com o Senhor Vamos clamar A Ele interceder Por esses que estão precisando Por isso que a igreja Primitiva Na época de Pedro Tiago João Felipe E etc Eles oravam demais Eles oravam de manhã Eles oravam meio dia Eles oravam na hora nona Que é a três horas da tarde Todos os dias oravam Oravam por todos Por toda a sua família Que está na face da terra Porque a oração Ela é um combustível Que nos leva na presença de Deus A oração Ela abre as portas do céu Para que Deus possa nos ouvir E ela abre as portas do céu Para que nós possamos receber De Deus Muita arrasado Muita cabaiar Carbolinhado Triste Cabeça baixa Se você for um servo de Deus Você levanta a cabeça E olha para o alto Olha para o alto Se você não for servo também Faça isso Que você vai receber Porque Deus Ele é rico em misericórdia Tá? Então Ele pode até Não fazer nada para você Para chamar a sua atenção De outras formas Mas Se você é servo de Deus Levanta a cabeça Olha para o alto E faça igual Davi No Salmo 121 Olhe para os montes De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos Pelos céus e a terra Então Ele sabia De onde viria o socorro dele Por que gente? Porque Davi estava cercado agora Por um Por milhares e milhares De soldados Assírios Inimigo Ele estava cercado Por um Um exército maior Do que o seu E ele tinha certeza Que ele mesmo Não podia vencer Essa guerra Porque Davi venceu Muitas guerras Muitas vezes Por estratégia Né? Dele Mas só que o Espírito Santo de Deus Estava com ele Armando as estratégias E casamento Opa O telefone caiu E fazendo tudo aquilo Armando as estratégias Mas através do Espírito Santo de Deus É que ele conseguia vencer E fazer tudo aquilo Tá? Então por isso que eu digo a vocês Nós não temos forças Às vezes Para vencer certas batalhas Mas o Deus que nós servimos sim Mas o Deus que nós Buscamos Servei todos os dias Da nossa vida Ele tem poder Para todas as coisas Ele é Onipotente Entendeu? Então sendo assim Davi Quando ele fez o Salmo 121 Ele estava em apuros Em apuros mesmo A ponto de desesperar E falar Olha De onde virá o meu socorro? Eu olho para os montes Tá cheio de soldados Assírios Tá cheio de inimigos Mas de onde virá o meu socorro? Onde é que vem o meu socorro? O meu socorro O meu socorro é do Senhor dos exércitos Que fez os céus e a terra Mas Davi, gente Se encontrava em posição agora Apertada Acerrada Né? Nas mãos do inimigo Mas quando ele fez o Salmo 23 Ele estava Alegre Puro Livre Solto Ele não tinha que preocupar Ele não estava cercado de inimigos Não Nesse momento ele estava Glorificando o Senhor Ele estava livre Ele estava cheio da presença de Deus Ele tinha confiança De que Deus estava com ele E que ele estava cheio da presença dele Então ele disse O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Quando veio de espaço Me faz passear Olha Ele estava tão satisfeito Tão satisfeito Que ele fala Que por veio de espaço Por que veio de espaço? Porque ele estava falando de ovelhas As ovelhas Quando estavam no pasto Verdinho Ela comia Alegremente Satisfatoriamente Ela não preocupava em olhar Para o lado E nem para a frente Ela estava alimentando Então ele estava falando Dele que era uma ovelha de Deus Olha O verde espaço Me faz repousar Então quer dizer Tranquilidade Questão de segurança Eu estou cheio da tua presença Eu estou livre Estou aberto O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é que me guia O Senhor é que me faz Repousar nos teus braços Na proteção divina Por que gente? Porque o pastor Ele protegia as suas ovelhas Quando Davi estava falando Que Deus era o pastor dele Porque ele sabia Que o pastor Protegia as suas ovelhas Então ele estava dizendo Olha Eu sou sua ovelha Estou me sentindo Protegido Nas tuas mãos E assim hoje Nós não somos diferentes Nós podemos orar também Da mesma forma Senhor O Senhor é meu pastor E nada me faltará Quer dizer Eu estou nos teus braços Eu estou nas tuas mãos Eu estou debaixo da tua proteção divina E nada temerei Porque o Senhor é o meu pastor E nada me faltará Não faltará comida Não faltará forças para lutar Não faltará tristeza Mas também não faltará alegria Né? Eu posso confiar Eu posso andar de cabeça Serguida E olhando para a cruz de Cristo Foi lá que Jesus Foi despedaçado Por minha causa Por causa do meu pecado E do pecado De todos nós Que somos existentes Na parte dessa terra Por quê? Porque Jesus Ele era O filho unigênito de Deus E ele é O filho unigênito de Deus E ele continuará Sendo eternamente O filho unigênito de Deus E esse filho unigênito Ele trazia A presença do Deus vivo Com ele Esse filho de Deus Jesus Ele tinha o Cristo Dentro dele E esse Cristo É que fazia Jesus Fazer toda a coisa Aqui nessa terra Ele fazia Jesus Fazer todos os milagres Andar sobre as árvores Parar o mar E a tempestade Ressuscitar os mortos Fazer os cegos Abrir os olhos Servir na ascensa E enxergar Os moços Andar alinhados Né? Ele alinhava as pessoas Onde ele passava Alguma coisa Tinha que acontecer Então gente Se ele está aqui Alguma coisa Tem que acontecer Se ele é meu companheiro Se ele é o meu guia Se ele é a minha luz Alguma coisa Tem que acontecer E aí eu tenho aí Alguns testemunhos Do que aconteceu E continua acontecendo Mas eu não procuro Ficar mostrando A minha glória Eu mostro A glória de Deus Porque tudo é pra ele Tudo é por ele Tudo é dele E assim E semos Servos do Deus Altíssimo O nome dele Será glorificado Aqui na terra Em nome de Jesus É pra isso Que nós estamos aqui Compreendo o ídito O Senhor Jesus em Mateus 28 e 19 Diz Ride por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura E fazer discípulos Batizando em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Então nós temos que ser batizados Porque quando nós somos batizados Nós deixamos o pecado E passamos a viver no Espírito E aí nós dizer Que nós vamos sepultar os pecados Naturais Originais E viver em santidade Com Cristo Jesus Aí você passa a ser Chamado Filhos de Deus Você passa a ser chamado Corredeiros de Cristo Porque nós somos Lavados e remidos Do sangue do Cordeiro E através do batismo Nós vamos Nós vamos ser purificados Através da água Que é a representação Do Espírito Santo de Deus Para que nós sejamos dignos Da presença de Deus Em nossa vida E da proteção divina Enquanto aguardamos A vinda do Senhor Jesus E assim sendo Nós estamos aqui fazendo A parte que Jesus Nos enviou para fazer E de por todo mundo Que pregava o Evangelho E assim Eu estou aqui Falando Pregando Ensinando Mostrando Provando Que a palavra de Deus Ela é a única palavra Que nos edifica É a única palavra Que nos salva É a única palavra Que nos liberta É a única palavra Que nos leva Para a vida eterna E a única palavra Que nos leva A conhecer Cristo Jesus O verdadeiro Filho de Deus Para que através dele Nós chegaremos Ao Pai Todo poderoso Um dia Porque está lá Em Apocalipse 20 De 11 a 15 E nós vamos chegar Diante do trono da graça E ali vai abrir um livro Vai abrir outro livro Vai abrir o livro da vida E aquele que o nome dele Não constar Nesse livro da vida Esse será jogado Num lago de fogo Num abismo Onde Há fogo e choro E ali só haverá choro E ranger de dente Significa muito sofrimento Sofrimento eterno E esse fogo nunca mais se apaga Porque ele é eterno É o fogo consumidor E para isso Nós temos que Nos santificar Para que nós possamos Se separar Para a salvação eterna Porque os da direita Serão separados Quando separa Os dovidos dos capricanos Para a direita Salvação eterna Para a esquerda Condenação eterna E aí Não tem mais como Voltar atrás Que você Quando estava nesse corpo Você não fez O merecer Você não aceitou Jesus Você não creu em Jesus Mesmo ele morrendo Na cruz do covário Mesmo ele pregando Mesmo ele fazendo Tantas maravilhas Né Ressuscitando mortos Curando cegos Andando sobre as águas Parando a tempestade do mar Mesmo assim Você não aceitou A obra dele Na cruz do covário Mesmo assim Você não acreditou Nas palavras dele Então você vai também Perder a sua salvação Porque ele veio Para salvar E como você não acreditou nele Você perdeu a sua salvação E sendo assim Gente Ah eu creio em Deus Eu acredito em Deus Olha Amém Glória a Deus Ainda bem que você crê Mas se você crê Mas também você Não praticar Não adianta Porque se você crê em Deus Mas não crê no filho Que é o próprio Deus Que vem encarnado Então meu querido Você está perdido Perdido Mas perdido mesmo E aí a Bíblia Vem com a frase Bem dura É impossível É impossível Agradar a Deus Se você não estiver Na palavra É impossível Você fazer alguma coisa Que agrada o coração De Deus Se você não estiver Na palavra de Deus Se você não estiver Na obediência Do evangelho De Cristo Essa é a diferença Gente Essa é a diferença Que você tem que entender Que você crê Em Deus Verdadeiro É uma coisa Você coloca em prática A tua palavra E crê na obra Do filho Na cruz do calvário É outra coisa Distinta São duas Duas situações Distintas Mas Diferente da outra Então por isso Que eu digo Não Não deixe gente De examinar A palavra de Deus Se você ouviu A palavra de Deus Alimente-se dela Faz com que ela Entre no seu medo Cresça até a sua alma Até o seu coração E que você possa Colocar em prática Que você colocando Em prática Você vai estar Servindo a Deus E servindo a Deus Em espírito e em verdade Dentro da tua palavra Porque se você não tiver Conhecimento da palavra É impossível Agradar o Pai Todo-Poderoso É impossível Você alcançar A porta da eternidade E a salvação Em Cristo e Jesus Amém? Um abraço especial Para todos vocês A vocês que estão me ouvindo Vocês que estão me assistindo Eu agradeço a todos A todos de coração E peço a Deus Que abençoe a vida de vocês Eu peço a Deus Que esteja com vocês Convencendo vocês Como deve se proceder Diante do Pai Ou como deve se proceder Aqui neste mundo Para vocês chegarem Diante do Pai Lá em Apocalipse 21 a 15 E ser Acolhido Pelo Deus Todo-Poderoso E não rejeitado Pelo Deus Todo-Poderoso Quando você é Acolhido Você será enviado Para a salvação eterna Mas se você for Rejeitado Você será jogado No navio Pouco e chupro Para a condenação Deus da fundação Do mundo Então assim Nós temos que estar Presente Na presença de Deus Nós temos que estar Conectados Na Tua Palavra E na Tua Santidade Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Eu vou encerrar Este vídeo por aqui Tá Aqui é a garafa 381 É uma parada Aqui Eu vou tomar um café Aqui Porque Vou tomar um café Aqui Porque o café aqui É muito bom Tá gente É 12 reais Você paga Mas você pode comer De tudo E repetir Quantas vezes quiser Tá 12 reais Aqui no Garapa 381 Vocês vão ver aí A instalação deles Tá Então Eu peço vocês Que Aí ó Lanchonete Restaurante Garapa 381 Tá Então Eu quero deixar aí O meu abraço A todos vocês E deixar aí Pra vocês Aí ó Aí a instalação Tá gente Tem tudo aí Tá E Eu vou tomar um café aqui Então eu vou encerrar Esse vídeo Tá Encerrar esse vídeo Aqui Pra que Não fica cortando o vídeo Né Eu não emendo o vídeo Gente O meu vídeo É constante E direto Tá E direto Então por isso Que Eu vou deixar o meu abraço A todos vocês Não esqueça de deixar o like Por favor Senhor Deus Em nome de Jesus Eu coloco nas tuas mãos Pai Mais um vídeo Pai Que eu estou Encerrando aqui Mas também Mais um vídeo Que eu quero que o Senhor Derrama a tua graça A tua bênção E consagro a ti A todos esses Que estão me assistindo Mas que o teu espírito Alcança a vida De cada um deles Em nome de Jesus A minha família Pai Meus amigos Meus inimigos Senhor Abra os olhos Meus inimigos Para que eles vejam O poder e a glória Do Senhor Sobre a minha vida E que eles sejam Convertidos também A Cristo Jesus Para a salvação Em nome de Jesus Que os meus inimigos Pai Que eles se transformam Em maiores amigos Espiritual E material Em nome de Jesus Mas que o teu poder Alcança a vida De cada um deles Mas que a tua glória Esteja com cada um Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Obrigado Deus Obrigado Jesus